Olá, eu sou a Alissa, eu queria mandar uma mensagem para o nosso professor Tio Renata. A gente gosta muito dele, ele nos educou, nos ensinou e nos ajuda muito. Oi, meu nome é Charlotte, eu gosto muito da professora Zulete, eu amo muito ela. Eu queria mandar uma mensagem para a minha professora Rosângela. Ela é uma ótima professora, eu amo muito ela. Ela sempre nos ajuda quando nós temos dúvidas. Meu nome é Davi, pois eu queria mandar uma mensagem para a Tia Valderdice. Eu gosto muito dela, ela é muito especial, aprendi muitas coisas com ela. Quero enviar uma mensagem para a Pral Nívia, minha professora do quinto ano. Pral, em nome de todos os seus alunos, quero agradecer por todos os ensinamentos e por acreditar no nosso potencial. Um beijo e feliz dia dos professores! Amamos você! Próximo Roberto, parabéns pelo primeiro! Parabéns! Professores do 31! Muriel! Mariana! Náutra! Avança! Aquele! Daru! João! Fichael! Adeus! Uela! Val! Delícia dos professores! Professores, muito obrigada pelos seus ensinamentos. cliente. Olivado! . . . . . . . . Legenda Adriana Zanotto